Foi registrada uma mega operação de bandidos uniformizados de polícia militar. Bandidos que foram daciosos e acabaram arrombando e abordando bem neste ponto um carro da Sousa Cruz, a empresa que trabalha com cigarros. Esse carro estaria aí portando uma quantidade muito grande de dinheiro e se deslocando da empresa para um banco no centro de Cuiabá. Ao chegar nesse ponto, esses policiais militares falsos, que seriam os bandidos, uma quadrilha especializada, pediram para que parasse o carro. Quando o carro parou, o motorista e as pessoas que trabalham na empresa não suspeitaram porque se tratava de policiais militares. Só que, no momento que abriram a porta, foi dada a voz de assalto. Uma quantidade muito grande de dinheiro foi levada, além de uma arma de fogo pertencente a um dos seguranças que estaria fazendo todo o acompanhamento desse dinheiro que seria depositado em um banco no centro de Cuiabá. O senhor está sabendo sobre o fato que aconteceu do carro da Sousa Cruz, que levaram o dinheiro, o pessoal vestido policial aqui na frente? Meu tio que me contou, ele trabalhou durante o dia, ele falou que deu assalto lá e que tinha até helicóptero e coisa tal. Nesse local, várias viaturas da polícia militar estiveram presentes. O helicóptero da polícia militar sobrevoou por várias horas toda essa região em busca desses bandidos, para poder saber como é que conseguiram os uniformes da polícia militar, como é que conseguiram parar um carro de uma empresa que estaria com a quantidade tão grande em dinheiro em uma avenida tão movimentada.